E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, é SP Trans, hein? Bilhete estudante, vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Vou deixar na descrição do vídeo o link do site da SP Trans para você também consultar. Dessa vez vamos fazer sobre o ensino técnico, profissionalizante, hein? Vamos ver se você tem direito à gratuidade ou meia-tarifa, vamos lá? Vamos clicar aqui no meia-tarifa ou tem o direito à gratuidade. Ensino público, vamos lá? Ensino técnico profissionalizante. Você tem direito à gratuidade automática, sem comprovação de renda, para utilizar o benefício, paga a taxa, beleza? Então vamos voltar aqui para ver no privado. Sua instituição de ensino é privado. Ensino técnico profissionalizante. Você possui renda per capita familiar de até um salário mínimo? Sim. Você mora na cidade de São Paulo? Sim. Você possui o NIS, número de identificação social, válido, referente a uma renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio? Consulte o seu NIS no SP Trans. Dá para dizer até a consulta, né? No caso, para você conseguir esse benefício, você tem que ter o NIS, beleza? Vamos ver se colocando aqui se eu tenho sim. Então vamos lá, vou colocar sim. É isso aí, pessoal. Então para você receber o passe livre no ensino técnico profissionalizante, que é a escola privada, você tem que ter o NIS, beleza? Cadastro do NIS, comprovando que você recebe o salário mínimo e meio, para você poder receber o benefício, beleza? Vamos voltar aqui. Então, pessoal, se você gostou da dica aí do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis da LAN. Fui.